A gente vai ver agora uma experiência super interessante que está acontecendo em Porto Alegre. Está mostrando o seguinte, que o carinho dos familiares pode ser decisivo para os pacientes na UTI. Quem vai mostrar para a gente é o Josmar Leite. Uma simples cadeira que provoca uma grande mudança. Há cerca de dois anos, o Centro de Terapia Intensiva do Hospital Moinhos de Vento aumentou o tempo dedicado a visitas. Antes eram três horários por dia, com uma hora e meia de duração cada um. Agora o acompanhante pode ficar sentado ao lado do paciente entre nove da manhã e nove da noite. O que fez toda a diferença na recuperação da Júlia, que contou com a companhia da mãe durante quase uma semana na CTI. Com isso a gente consegue se sentir mais acolhida, digamos assim, para poder passar melhor, poder melhorar mais rápido. A experiência não foi boa só para a Júlia. A equipe da CTI acompanhou a evolução de 300 pacientes nos modelos antigo e atual de visitas. E percebeu que o tempo médio de internação diminuiu em um dia. Aquele familiar tem uma possibilidade maior de horários durante o dia para visitar o seu familiar enfermo. E esse familiar pode contribuir para o bem-estar do paciente. Outro benefício do programa é a redução dos casos de delírio do paciente. A gente acredita que família dentro reduz necessidade de medicações, orienta melhor o paciente e possa reduzir o delírio. Quando o programa foi implantado, a equipe aqui da CTI acreditava que esse convívio prolongado com os familiares não ia dar certo. Um ano e meio depois, eles tiveram que responder uma pergunta. O que a visita estendida representa para você? E as respostas vieram para nesse mural. Olha só algumas respostas. Segurança, confiança, afeto, carinho. E um que talvez resuma essa mudança. O amor também cura. Ao contrário do que se poderia esperar, as taxas de infecções por bactérias não aumentaram. Mesmo com pessoas de fora circulando mais tempo na unidade. Tudo graças a um rigoroso treinamento feito com os familiares. É realizado pela enfermeira, um médico e uma psicóloga. E nesse treinamento é abordado todos os aspectos relacionados à UTI. A experiência ganhou destaque internacional e chamou a atenção do Ministério da Saúde. O governo decidiu patrocinar um estudo em UTIs de 40 hospitais do Brasil que atendem pelo SUS para saber se é possível ampliar o tempo das visitas. Em breve, várias regiões do país vão ter uma surpresa, como teve a mãe da Júlia, que a gente viu no início da reportagem. Uma surpresa, né? Chegar aqui e saber que eu podia ficar, porque a gente vem com os nervos à flor da pele. Dá segurança para o familiar. É muito bom. É, o amor também cura, né, Dr. Buzayde? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Olha, e se você quiser mais informações sobre câncer, sobre dor, sobre meditação, você entra na nossa página, g1.com.br barra bem-estar. Um dos parceiros da nossa página é o site Vencer o Câncer, né? Também Viver Mais, né, Dr. Buzayde? Vai vencer o câncer, tá lá, acessa. E se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, quer rever Globoplay, tá bom? Combinado? Obrigada, Dr. Daniel, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, Dr. Buzayde, mais uma vez, foi um prazer. Se cuida, gente. Fica agora com a Fátima Bernardes, vem aí mais um encontro e a gente, claro, volta a se encontrar amanhã. Até lá.